Pessoal, pela minha experiência ensinando espaços vetoriais, o que eu percebi é que às vezes é mais efetivo a gente explicar o que não é o espaço vetorial ao invés do que é. Vamos ver então alguns exemplos de casos que não são espaços vetoriais. Vamos ver, por exemplo, o R2. O R2, como nós vimos, é um caso que é o espaço vetorial. Por quê? O R2, que eu vou colocar aqui graficamente, são todos os pontos do R2, todos os vetores possíveis XY no R2. Você pode plotar aqui no R2 e qualquer par de vetores que você pegar, esse vetor, esse vetor, esse vetor nulo, o vetor 0,0, muitas vezes, quando você é iniciante, você pensa que não é um vetor importante, mas é um dos mais importantes na álgebra linear. Então, se você tiver dois vetores quaisquer, V1 e V2, você pode pegar qualquer combinação, K1 vezes V1, mais K2, vezes V2, e fazer a soma dos vetores de acordo com essa regra que nós estamos acostumados, de somar as componentes. E o vetor que você vai obter, o V3, sempre vai estar no R2. Nós vimos que com dois vetores não alinhados, nós podemos ter qualquer vetor no espaço R2. Então, esse é um caso que é um espaço vetorial. Para qualquer dois vetores, para quaisquer duas constantes, eu consigo gerar um outro vetor, e ele sempre vai estar no meu conjunto de vetores. Agora, vamos ver um caso em que não temos um espaço vetorial. Esse caso vai ser o seguinte, vai ser o R2, todos os vetores R2, todos os vetores R2, XY, exceto o vetor nulo, o vetor nulo aqui na origem. Vou colocar um pontinho vermelho aqui na origem. Então, todos os vetores fazem parte do meu conjunto de R2, menos, vou representar aqui de uma forma não oficial, uma forma meio informal, menos o vetor 0, 0, menos o vetor nulo. Eu pergunto, esse grupo de vetores vai ser um espaço vetorial? O que é que vocês acham? Olha só, vamos ver a propriedade do produto. Se eu multiplicar uma constante por qualquer vetor V1, por exemplo, esse vetor aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que gerar outro vetor, V2, e esse vetor, em qualquer caso, vai ter que estar no meu grupo. Então, isso é um espaço vetorial? Vamos olhar para essa constante. Essa constante tem que ser qualquer número real, positivo, negativo ou zero. Se o V1 for esse vetor aqui, por exemplo, o vetor 1, 2, e a constante for zero, qual vai ser o vetor resultante V2? Vai ser 0, 0. Vai ser esse ponto aqui nulo, que não é parte do meu grupo. Não é parte do meu grupo de vetores. Então, isso aqui não é um espaço vetorial. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo. Vamos ver aqui. Imaginem, por exemplo, todos os vetores em que X e Y são positivos. Seria essa região aqui, só desse quadrante aqui, do primeiro quadrante. Os vetores que fazem parte do meu grupo de vetores são só esses aqui e não esses daqui. Será que isso aí seria um espaço vetorial? Vamos ver. Olha só, vamos supor que nós temos um vetor aqui. V1. De novo. Um 2, por exemplo. Será que ele passa no teste da multiplicação por constante? Olha só, constante vezes V1 é igual ao outro vetor, V2. E para quaisquer V1 e para qualquer constante, o V2 tem que estar nessa região. Então, será que esse vetor passa no teste? Olha só, se essa constante for negativa, o que vai acontecer? Esse vetor vem para cá e cai fora da região do meu grupo de vetores. Então, falhou do teste, né? Já falhou do teste da multiplicação por constante. Vamos ver outro, outro exemplo. Agora, vamos supor que vamos incluir também o nosso conjunto de vetores, esse quadrante, a origem, né, também, e esse quadrante aqui. Onde os dois números são ou positivos ou negativos simultaneamente. Ou seja, ou é na forma dos dois positivos, ou dos dois negativos, ou dos dois zero. Então, e nesse caso aí, será que isso vai ser um espaço vetorial? Pensem um pouco. Será que passa no teste do produto? Olha só, para qualquer constante V1 e qualquer vetor... Qualquer constante C e qualquer vetor V1, nós vamos ter um V2, que com certeza vai estar nesse espaço. É, pessoal, pensando rapidamente, vocês vão ver que, de fato, agora ele está passando no teste da constante, né? Se eu estiver aqui, se eu multiplicar por um número positivo, ele vai estar para cá. Se for zero, vai estar no zero. E se for negativo, vai estar aqui, que também é uma região com vetores do meu grupo. Então, ele passa. Ok. Mas será que ele passa no segundo critério, o da soma? Que V1 mais V2 mais V2 é igual a V3, né? Ou então, no caso mais genérico, que C1V1 mais C2V2 é igual a V3. Mas, para quaisquer V1, C1V2, C1V2, o V3 vai estar no plano? O que é que vocês acham? Não, né, pessoal? Porque você pode ter, por exemplo, você pode ter dois vetores. Vamos supor esse aqui, né? Esse vetor aqui e esse. Quando você somar, usando a regra do paralelogramo, né? Você vai ter um vetor fora. Então, ele não passa no teste da soma. Então, não passou e esse não é um espaço vetorial. Pessoal, então, um espaço vetorial é composto por um conjunto de vetores e um conjunto de regras. Esse conjunto de regras é o seguinte. Nós temos que definir um produto de uma constante por um vetor qualquer desse conjunto. E essa operação tem que levar a um vetor dentro também do espaço vetorial. E a soma também deve estar dentro do conjunto. Entretanto, a definição mais rigorosa exige também que essas propriedades, a forma como ele definia esse produto e essa soma, tem que seguir as chamadas oito regras para o espaço vetorial. Então, todo espaço vetorial tem que ter essas oito regras. Nós estamos acostumados com o espaço vetorial R1, R2, R3, R4, mas existem outros tipos também que são menos intuitivos e menos usuais do que esses, como o espaço de funções e outros. Mas, para eles valem também essas oito regras. Eu queria só passá-las rapidamente aqui no vídeo para vocês olharem e daqui a pouco a gente volta para discutir elas com mais detalhe. Música 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 Música